Já começa com um relô boluditos Ô mano, vamos perder não, hein gente, caralho Brasil é o melhor país do Rainbow Six Como vá tus madres Nossa, esse espanhol do Drizzy É incrível Amo-las Amo-las Ha-ha-ha é boa Ha-ha-ha-ha Ele lê ha-ha-ha, né, ele é tão Boludo, já que ele lê já como ha-ha-ha Às vezes os caras são da Polônia Da puta que pariu, véi Polônia Polinitos, polinitos Certeza que é garagem, os caras estão O do lá tem sido, os caras não deixou eles pensarem Em outra estratégia Olha a garagem, tem até recruta, tem até recruta Ai, ai, ai Tem termite? Ah, gente, não tem termite, gente Não precisa de termite, gente Olha, vai na minha, vai na minha Isso aqui é boludo mesmo? É boludo mesmo? É, é, só que... Rota? Tem um cara que chama Rota, gente Ele não é boludo esse cara, não tem boludo lá, não Não, olha o ping deles, mano E daí, mas é porque a gente tá num servidor ruim Junto com esses brasileiros de servidor merda Não, mas brasileiro não vai ficar com 100 de ping Rota, Rota Snake É porque o servidor aqui, eu acho que são em determinadas zonas só É por isso que fica a hora, entendeu? Ai, 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 ai Ai, ai, ai do banheiro, do banheiro Banheiro, banheiro, banheiro Ah, a mina matou no banheiro, mano Sério que vocês deixaram morrer pra um boludo assim? Porra, time, que vergonha O cara vai vir ali, naquela porta, só... Eu tô na câmera do Ana, ele atirou 10 minutos depois do cara ter passado na porta. O cara tá rastejando ali. Boiô, dá pau até nos polonicos, velho, dá não. Ô Ioninha, mas ganhar esse ranked aqui não conta pro nosso nível então, foda-se. Não serve BR não, a gente vai ter um ranked no server europeu. Por que a gente tá gastando tempo aqui? É, eu achei que não tava, mano. É ranked isso aqui? É, olha isso, fazendo o bagulho, viado. É ranked. Não, eu achei que eu pava, mano, eu falei caralho, um bupa easy. Mas olha só, olha só, deixa eu falar um negócio, deixa eu falar um negócio. Você começa a jogar nesse server aqui, joga 10 partidas e o cara já pega ouro. Porque vai ganhar uma porrada, vai ganhar a maioria. É... Pô, aqui não deve ter hack, né mano, vai ser mó bom. Vamos continuar aqui mesmo, foda-se. Aí pega diamante, vai ficar aparecendo diamante lá em cima. É o mesmo jeito que ela vai falar caralho, joga pra caralho, diamante lá em cima. É só você ficar com o datacenter lá, Europol. Vão estar barricada na sala pra proteger o container biológico. Deixa uma, deixa uma parede aqui, deixa essa aqui. Eu vou fazer um buraco. Nossa, que medo, velho. Quase matei o dele agora. Isso não por ti. Não, é por causa do lado. Matem. Ó, o iPhone 50S aí banido. Vai ser um anti Apple. Ah, tem dois rook ainda aqui deles, eles são muito... Nossa, tomei o bocão. Hum, fodão. Estou lá fora na garagem. Fiquei forçado aí pra ti. Eu não coloquei a câmera. Perdi a câmera, certeza. Não sei se a Duda falou aqui no server europeu, ele... Falou? Server europeu? Firefight funciona? Aonde isso? Ou mais um estagiário, eu ligou o PC dos bans. Fica cinco minutinhos banido e... Estava escondido, mano. Tô vindo inimigo. Nossa, esse grito aí... Tá rogando. Ó, tá chegando um shield aqui. Aonde? Um buraquinho. Tem um perdidaço lá no meio, lá naquela casa, naquele loungezinho ainda. Tem mesmo. Nossa, mano. Olha as costas aqui. Tem um aqui, mais cara aqui na cozinha. Porra, eu não consigo matar o cara, mano. Acertei muito tiro nele. Ah, não dá, mano. O cara não morre. Acertei pra caralho. Acertei pra caralho. Eu tenho um bocão no cara e ele não morreu, velho. Ele nos matou de uma maneira ali absurda. Antigamente era mais fácil... Pati, não dá cara na portinha da esquerda aí, Pati. Tem um sledge ali. O que que o Duda falou? Os caras só jogam de blitz aqui no local. Tem um rabo de blitz aí na sinuca. Joga muito de blitz aqui. Tem um entrando pela... Tem um dentro. Tem um dentro. É porque o blitz é francês, né, mano? Ai, ai. Cadê, Pati? Não fecha a cara aí, não. Cadê, Pati? Nossa, o Pati foi um levador. Ah, que mentira, hein, mano. Tira, velho. Levou o escudo já. O escadão morre. Tem uma escada. Tem uma escada. Esperem que a gente cruze o tiro aqui, Pati. Não, eu vou sair de perto aqui. Nossa, vai dar o cruze. Olha lá em cima do pixel. Tá com a esquerda aqui, Pati. Entra a escada. Tem uma escada ligada. Alguém está hoje na câmera aí? Pati, velha. Abre ele com os boludos, Pati. Tá perdido, Pati. Tem nenhuma câmera útil não. Tem um na cozinha. Estourou o sapão. Vai estourar o sapão em cima da cozinha ali. Embaixo da cozinha, Pati. Estou direito, Pati. Pô, vai atrás dele. Vai atrás dele. Entrou? Ah, que mentira, mano. Caralho. Eu não vi esse maluco aí, não. Achei que estava descendo as escadas. Eu nem atirei na câmera dele. O Cancer nem atirou, velho. Caralho. Ele estava muito meado. Eu pensei que tinha sido eu que tinha meado. Não, alguém já tinha meado ali. Tudo bem, mas eu venho pra caralho, velho. Ah, que bosta. Alguém quer IDS? Vai alguém de Thermite, pelo amor de Deus. Ah, não. Vou de Thermite, pelo amor de Deus. Quer que eu vá de Thermite? Quer que eu vá de Thermite? Não, já fui. Ah, não. Doze do Thermite é nojenta. É de Buckzão. Tá que eu vou de doze do Thermite, mano. Caralho. Ninguém usa doze na porra do ataque. Vamos lá, então. Foda-se. O Drizzy ainda está pegando ping de 219, velho. A galera ainda está pegando 280, às vezes para 290. O Drizzy está um pouquinho mais ao norte. Eu estou um pouco mais boludo. Pois é, pois é. Por isso que é melhor. Tipo assim, o server do Brasil está onde? Na ponta que me pariu. Só que o server do Brasil só tem um data center, tá ligado? Você escolhe ali a South America. Mas o server do Brasil é onde? São Paulo? Uhum. Ou não sabe? Eu creio que ele é em São Paulo, acho. Ah, é por isso que eu caí no boludo? É um servidor só para a América do Sul? É, para a América do Sul é só um South America. É, é a América Latina. Não, não é garagem não. Eu estava posicionando a madrana na garagem e agora eu percebi. Eles ganharam lá? Não. Não. Oxi. A galera é em cima. Estão querendo perder mesmo. Partindo da... 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 Bosta. Uuuuh, é feitinha. Ó, mas é da hora que o nível das ranqueadas aqui é bom de jogar porque não tem hack, né mano? Então fica tipo, partidinha gostosa, né? Dá para brincar, dá para... Eu acho que, por exemplo, o ping, cara, praticamente incomoda e pula, mas... Mas, sabe? Mas... Porra, incomoda menos do que os hacks. É, negócio aí tá na casa do Duda no lugar lá, velho. É, negócio aí a gente passa a fazer... Como é que chama aqueles treinos de campo lá que os caras vão até o país para treinar? No LoL tem direto isso. Bootcamp. Bootcamp, é. Vamos fazer um bootcamp lá na casa do Duda, porra. Bora, mano. Nossa, enfim. Tá na frente da janela, velho. Meu Deus. A surpresa vem da minha boca. Caralho! Nossa! Nossa! Que kill foi essa? Cadê um tiro na boca do cara e explodiu a cabezinha dez segundos depois? O que é isso? Estou no quarto. Ah! Tomei no cu! Ae, ae! Todo bom tiro aqui. Tá no Plod. Ele tá no Plod. Nossa, quase tem que ter que caído em alguém ali, mano. Caralho! Nossa, o maluco ficou mirando. Ô Diana, você viu o cara não atirando em mim? Nossa, deu. Eu pulei no choque mesmo, me enfiei no choque ali e ta 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 Pô, foi legal de jogar de 12 no ataque, caralho, eu nunca tinha feito uma brincadeira Isso é bom jogar, aí na próxima eu vou de blitz lá de 12 atrás de mim, tu vai ver o estrago que a gente faz Olha o Dudinho querendo fazer a gente ter as táticas espanholas aí É, mas é da hora mano, garajinho de escudo O bolo dito, já 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 Eu vou de escudo, você vai de 12 atrás de mim Quer dizer, ele quer que eu vá ir mais 11 atrás dele Eu quero ir num show de stand up na Espanha mano Quer falar uma coisa engraçada e ficar já 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 Lá na batalha gritando Já 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 Que rá 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 Daqui a pouco eu resolvo isso ai É o som né manda É Cortifica aqui, aparente que os boludo não joga de termite não Nossa, deu um tiro no carrinho, explode 10 minutos depois Vai porra Vai porra Reforça lá, reforça lá, reforça lá Reforça lá, reforça lá Eu esqueci que eu tenho que subir pro marotão não Reforcei não, a garagem lá tá aberta Marotá, vamos marotá Onde você agora tá? Tô no banheiro, se der tempo Eu tomei um bocão banheiro, vá vá Tomou? Mas na janela ou você pulou? Não é, janela Vou pular você pela esquerda Reforça munição, me dá a cobertura Só mais 5 segundos Reforça munição Fecha na cozinha, fecha na cozinha Todas as rodadas os caras tão nascendo embaixo, não na rua lateral, embaixo ali Bem na frente da garagem Ai, levei moleque, não sei como, era Blackbeard mano, eu atiei na cara do Blackbeard e matei Você tá brincando? Quitou, quitou, quitou O boludo arregou Pelé, porra Nossa, deu ruim Não sei nem da onde Ativando câmera Sempre dá essa merda Me salva Dá onde, Ana? Dá onde, Ana? Você não sabe não? Ele tá aqui embaixo, por aqui Ah mano, caralho, essa câmera nunca dá certo, velho 100% consegue me ressar aqui, 100%, pode ver Onde ele tá, onde ele tá, Vini? Ai, caralho Aqui embaixo pra esquerda tem um, matou tudo Matou Matou Pô, sério, gente? Eles subiram? Tava de rapel Só que eu não sei se ainda eu não faço Pera aí, galera, pera aí Ele tá lá na esquerda lá, marcando Só pra entender, a gente tava na garagem, né? É, é O... O... O senhor Neves lá Volta que deu ruim, Pati Volta que deu ruim, Pati A história morreu, a história morreu Esse grenzo, esse grenzo tá muito esquisito, mano Ih, tá chamando de brasileiro? Eles termitaram lá, né? Não termitaram não, né? Não, não O fogo tinha matado o Blackbird, caralho Não, não matei não, matei que tá lá atrás Tem um descendo a escada É um lag, velho Sei lá, eu tiro no Blackbird e um morreu Tem um descendo a escada da cozinha Tem um descendo a escada da cozinha Tem um descendo a escada da cozinha Ela com as costas aí, ô... Pati, não abrem não, querido Pati B-charge aqui Nossa, os caras botam uns B-charge que não faz sentido nenhum, mano O que me impressiona é eles não usarem Thermite e usar Recruta Carina tá aqui Vai ali aí, Pati, viu? Não Passou um buraquinho, passou ali, eu tava ali, você tava marcando O filho da ponta Você tava marcando, Pati, foi lá naquele buraquinho lá Tem dois buraquinhos ali Driz, marca essa porta aí, Driz Coitados, agora eles tão sofrendo com o meu lag, velho Passou aí, o cara ficou tirando que nem um idiota Boa time, caralho Olha lá, então mata-nos, boludo Nossa, esse cara deve tá muito puto, mano Ô, maluco quitou numa ranked, velho O maluco quitou numa ranked, ele deve tá extremamente puto Vai, termite de 12 de novo É África? África, Corpse Cadê? Essa válvula tá onde? Pua Teu cu Teu cu Vem cá Vem cá Ainda bem aqui, essa porra desse tamanho aí, você vai machucar Puta Esse... A ranqueada não, o nego não pode entrar na partida? Só o mesmo cara pode entrar? É, só o mesmo cara Encontre a localização do container biológico Eu tô matando os boludo A Driz daqui a pouco tá ganhando medalha de ouro aí na porra do negócio aí Não Acho que já é a tua terceira ou quarta Falta pra caramba Essa... Acho que essa é a quinta Ele jogou umas quatro aquele dia lá e perdemos uma só Essa é a quinta, vai ser quinta, quarta vitória Ah, tu já começa no ouro dois, acho Mas você vai ganhar todos deles, as dez? Dá pra começar até no patina já se você caprichar nele Não, mas não dá Não dá, o máximo é... Eu fiz nove barragão e caí pra nota quatro nesse jogo Eita porra Eu comecei no... Eu acho que o máximo que eu vi era o... Foi lag, gente, perdão Foi lag Eu fui clicar... Eita porra Sacanagem, mano Põe lag, eu apertei pra atirar aqui no lag Não, eu apertei... Eu cliquei e ele atirou, velho Eu não entendi essa Eu cliquei pra selecionar o spawn Eu entendi esse, cê viu Aperta e ele atira, mano É muito estranho, velho É... É muito esquisito, velho É a mesma coisa Eu cliquei e ele atirou Gente, eu tô assustado Juro pra vocês que eu tô assustado Pô, os caras não escutam Nossa, dá pra... Brincar nesse jogo aqui, velho Olha isso, mano Os caras são muito ruins Eles tão jogando no controle Só pode ser isso Vamo, 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 vamo Que o boludo não aguenta, não Vamo que o boludo não aguenta, não Vamo que o boludo não aguenta, não Dois banheiros, dois banheiros Já, mano Na moral, tio Dá graça essa porra aqui, não Quem é boludo aqui, mano? Quem é boludo aqui, velho? Caramba Maradona é meu ovo, mano É isso, mano Mano, não teve graça nenhuma De tão fácil que foi ganhar dos gringos Nós matamos os boludo Caralho, olha aí, ó Thermite de 12 Porra Tem lá, o Thermite Robocop Vai tirando, viado Olha o olhinho, só o olhinho ali, ó Olha o Dudinho ali, olha o Dudinho ali Olha o Dudinho ali, olha o Dudinho Olha que malandro Touro, hein Bora jogar com os boludo O Dudinho ali